A raposa foi direto na canela da mulher, que luta e chuta a raposa. As raposas às vezes sucumbem à raiva, mas a boa notícia é que raramente as pessoas morrem por serem mordidas por raposas. A raposa vai pra cima da mulher com tudo, é impressionante! As raposas podem atacar pequenos animais de estimação, mas tome cuidado, pois uma raposa doida, doente, pode sim atacar uma pessoa. A mulher luta desesperada contra a raposa, a mulher joga ela no chão. Uma raposa quando está doente pode surpreender, atacando qualquer animal que encontre, até mesmo crianças podem ser atacadas. A raposa não desiste da mulher e ataca ela mais uma vez. Vem cá, você saberia o que fazer se fosse mordido por uma raposa? Uma pessoa mordida por uma raposa deve lavar bem a ferida com água e sal...